Mais uma viatura segue para atender a uma chamada, mas será que de fato vai existir uma ocorrência no destino indicado? Em quase um quarto dos casos, não. O centro de operações da PM em Santos atende chamados de 25 cidades da Baixada e Vale do Ribeira pelo 190. É a partir daqui que começa ou não uma ocorrência. Há ocasiões em que a história é muito verossímil para ser classificada como tal. E aí a viatura acaba sendo despachada e nós temos esse prejuízo também para o nosso serviço. No ano passado foram registrados 512 mil trotes na região. Só no primeiro semestre deste ano já são 225 mil ligações falsas, uma média de um trote a cada dois minutos. Para a polícia militar, a falta de cumprimento da lei que prevê multa em dinheiro e a falta de cidadania são os principais responsáveis por números tão altos. Às vezes a vida da pessoa está em risco, às vezes ela está sendo agredida, às vezes ela está presa em ferragens, etc. E às vezes ela não vai conseguir falar porque a gente é onerado por esse tipo de ligação. Obrigado. Obrigado.